MÚSICA 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 Na ilha urbana peço fácil pra solidões A ilha urbana tem planícies de caminhões E da janela duva não posso enxergar Faz sem desfeita como mais dele não olhar Na ilha urbana o ruído do mundo a protestar Na ilha urbana a coiceira nunca acabará E da janela duva não posso enxergar Faz sem desfeita como mais dele não olhar E da janela duva não posso enxergar E da janela duva não posso enxergar E da janela duva não posso enxergar E da janela duva não posso enxergar